A entrevista com o Sr. Francisco Amorim, motorista da aviação Marcelino. O que foi que aconteceu lá na Pedra do Sal que motivou esse desentendimento entre você e o motorista da aviação Coimbra? Não, na verdade ele não é motorista, ele é fiscal da empresa. Ele é fiscal da empresa e ele simplesmente... Eu fui pedir para o motorista dele faixar o carro para eu poder sair, que ele estava interditando a via. E, no entanto, o fiscal veio simplesmente dizer que eu estava perseguindo ele e eu não entendi nem o porquê. E aí quando ele veio me agredir verbalmente, ele simplesmente chega a uma via de fato, por conta disso. Começou essa agressão verbal, né? Esse desentendimento entre as duas aviações já vem se repetindo há algum tempo. O que acontece de fato lá no local, lá na Pedra do Sal, por exemplo? Um ônibus tranca outro, o que é que acontece? Na verdade, se houve alguém trancando na estrada, não tem não. Na BR não houve isso não. Mas lá, sempre nos terminais, tanto aqui em Parnaíba como lá, isso sempre há um desentendimento. Quem tranca quem? Na verdade, lá na Pedra do Sal foi a aviação Coimbra, que estava com dois carros interditando a via lá. E não dava para você passar? Não dava. Não dava, então eu fui pedir o motorista de um dos ônibus lá para tirar e ele não tirou. Não faixou. Que até agora, se for lá, depois de mais de uma hora que aconteceu, está lá, os dois carros indo do mesmo jeito. Não acho que eu não estava mentindo também. Obrigado.